A raça que veio da China, tem a origem da China, é uma raça super tranquila, se dá muito bem com criança, vive muito bem também em ambientes pequenos, no caso de apartamento, algumas pessoas têm essa dúvida, posso criar um charpê no apartamento? Pode sim. Então assim, se você estiver no apartamento, os horários de descer, passear, ele vai entender isso e ele não vai dar trabalho com questão de limpeza, é uma raça maravilhosa. E hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas que criam de maneira errada, fazem alguns cruzamentos errados, e aí começam a distorcer um pouco o temperamento do cão, mas a raça em si é maravilhosa. Podemos dizer que é um cão de companhia? Ele é um cão do grupo 2, que são cães de guarda, ele é um guardião, óbvio, mas ele não tem um grau de agressividade alto. É um cão realmente tranquilo, mas é um cão de guarda. Ah, que bom. E a questão da pelagem do animal? Bom, a pelagem do charpê existe, na minha concepção, hoje é mito. Muita gente fala, poxa, não quero criar charpê porque tem muito problema de pele. Na realidade, você tem que aprender e saber como cuidar. Eu, no meu caso, eu praticamente não tenho problema nenhum de pele. Por quê? A gente adotou algumas técnicas aí que saem super bem, dão super certo para eles. Por exemplo, banho. As pessoas querem dar banho em charpê periodicamente, semanalmente. Isso não é legal. Por quê? Porque ele precisa, como ele já tem uma predisposição, uma fragilidade maior com relação à pele, ele precisa ter a proteção dele na pele. Então, o espaço de banho, de um para o outro, tem que ser um pouco mais longo. E isso não quer dizer que você vai ter um cachorro sujo, porque ele é um cachorro super higiênico, entendeu? E você também tem que procurar usar produtos adequados, porque como ele tem realmente essa sensibilidade na parte dermatológica, alguns produtos, ao invés de fazer bem, terminam fazendo mal para o animal. Ele vive em média há quanto tempo? O charpê, no seu padrão, é uma longevidade de oito anos. Essa é a média. Pode-se viver mais ou menos, mas o padrão, a longevidade são oito anos.